O programa de governo não pode ser do PT, o programa de governo tem que ser desses sete partidos que estão conosco e mais a sociedade. Eu estou pensando, inclusive, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês, que eu não sei se eu vou conseguir colocar em prática. Eu estou tentando encontrar um jeito de fazer um orçamento participativo para acabar com orçamento secreto. Eu estou querendo ver como é que eu vou criar mecanismo para que o povo brasileiro possa, quem sabe agora, através da internet, participar da execução do orçamento. Quando a gente chegar no Congresso Nacional com a proposta do orçamento, não será mais o orçamento do Ministério da Fazenda ou do Planejamento. Será o Ministério, será um projeto de orçamento com a participação da sociedade, para que os gaúchos participem como participaram quando nós governavamos o Estado e a cidade. O povo dizer o que quer, como quer e para que quer. Qual é a obra prioritária? Em que Estado ela deve ser feita? Nós vamos ter que evoluir, porque não dá para o presidente ficar refém do Congresso Nacional como está o Bolsonaro. Hoje, o Lira controla uma parte do orçamento, o Ciro Nogueira controla outra. E o que é que faz o presidente? Fake news! Fake news! Fake news! Contando sete ou oito mentiras por dia!